Acompanhe comigo os quadros e postos que temos em minha loja católica. Começamos com este lindo quadro de São Miguel Arcanjo. Nossa Senhora da Conceição. Olha como está linda. Santo Antônio. Minha loja católica fica na Igreja da Lapa. Nosso WhatsApp é 7134506120. Continuando com Nossa Senhora Aparecida. Olha como está linda. Temos também este quadro com a medalha de São Bento. Aproveite para curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e habilitar as notificações. Olha que lindo este post 3D de Nossa Senhora Aparecida. Cada local que você vê é uma imagem diferente. Deus te cubra de graças.